Fala, galerinha! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do Canal Educação. A gente está começando mais uma aula diretamente aqui dos estúdios do Canal Educação em Teresina. Muito bom dia, galerinha linda que nos acompanham. Muito bom dia a todos que estão aqui pelo YouTube. A Adriana já mandou aquele bom dia especial. Galerinha aí de Colônia do Gurgueia, que estava participando da aula da professora Érica. Vou querer a participação também de vocês nesse dia especial do dia 30 de agosto, mês de agosto, já dando aquele tchau, né, galerinha? E vamos que vamos começar mais uma aula de Física da Semana, tá? Com a galerinha de Baixa Grande do Ribeiro também, Dom Inocêncio e Eliseu Martins, porque a galerinha de Colônia do Gurgueia eu já tinha falado com elas, né? Bom, galerinha, vamos começar aqui a nossa aula e continuar trabalhando aquele tema de campo magnético, né? Todo esse mês de agosto a gente trabalhou com o magnetismo nesse retorno de aulas aqui do Canal Educação e desde a semana passada a gente relaciona magnetismo com eletricidade, certo? magnetismo com corrente elétrica. E hoje não vai ser diferente, tá? Hoje a gente vai continuar trabalhando esse tema de campo magnético em um condutor retilíneo, certo? Então a gente vai relembrar o que a gente trabalhou na semana passada para a gente finalizar esse mês de agosto sabendo trabalhar muito bem esse conteúdo de campo magnético em um fio retilíneo, tá bom? Então começando aqui a nossa aulinha de hoje, nosso tema eu já abordei para vocês nessa data do dia 30 de agosto, disciplina de Física e eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês diretamente das aulas da terceira série. Ana Clara, muito bom dia, muito bom dia, prazer tê-la aqui com a gente. E vamos que vamos, né Ana Clara? Ana Clara Amorim de Souza. Vamos lá. Galerinha, o que é que nós vamos trabalhar na aulinha de hoje? Nós temos aí três tópicos para que a gente possa relembrar o tema de campo magnético em condutor retilíneo. A gente vai trabalhar com o primeiro fenômeno fenômeno eletromagnético, que foi o fenômeno de 1820, no experimento em que um físico chamado Oersted, ele relacionou relacionou eletricidade e magnetismo. Olha aí o nome do rapaz, né? Oersted. jovens, esse jovem, em 1820, a gente trabalhou que ele associou magnetismo à corrente elétrica, à eletricidade. Então, esse foi o primeiro fenômeno eletromagnético estudado até então. A gente vai relembrar um pouquinho sobre ele. Além disso, a gente vai trabalhar com o vetor indução magnética, vetorzinho B, não é isso? Que ele vai indicar sentido, direção e intensidade do campo magnético. E aí depois a gente vai trabalhar com todas essas características que eu falei agora há pouco, né? De sentido, direção e intensidade do campo magnético. Perfeito, jovens? Show de bola? Pois a nossa aula está aqui, nossa aula inteira está dividida nesses três tópicos, priorizando a resolução de questões, porque a gente já trabalhou esse tema em aulas anteriores, né? Então, hoje eu vou mais tirar dúvidas, focar naqueles pontos principais desse conteúdo, para que a gente tenha muito tempo para resolver várias questões, certo? Então, observe aí o primeiro tópico, que é o primeiro fenômeno eletromagnético, tá? Esse tópico, jovens, ele vai abordar um pouquinho sobre o experimento do físico dinamarquês Oersted, que a gente citou agora há pouco, que é em 1820, 1820, primeira metade do século 19, ele conseguiu observar o seguinte, na presença de corrente elétrica em um condutor, em um fio condutor, eu conseguia atrair a agulha de uma bússola, tá? Eu conseguia atrair a agulha de uma bússola. Professor, como é que isso acontecia? Quando o circuito estava aberto, um circuito simples, né? De uma bateria, uma chave e um fio. Então, a bateria vai gerar a força necessária para deslocar as cargas, né? Como a gente já sabe. O fio vai ser a trajetória que essas cargas vão caminhar nesse circuito e a chave seria o interruptor, beleza? Então, com o interruptor desligado, você teria o circuito aberto. Colocou próximo desse circuito uma bússola. Ao colocar essa bússola perto do circuito, a bússola se sentia atraída apenas pelo norte e pelo sul da Terra, tá? Então, você vê aqui na imagenzinha da esquerda que nada acontece com essa bússola quando ela está perto do circuito aberto. Porém, porém, quando eu vou fechar esse circuito, quando eu acabo fechando esse circuito, olha a chavezinha aí ligada, eu vou perceber que agora eu tenho a presença de corrente elétrica. Porque eu consegui ligar o polo negativo da bateria com o polo positivo. E aí eu crio a famosa DDP, né? Que a gente já estudou antes, em aulas anteriores, né? Não dá para esquecer. E devido à presença dessa corrente elétrica, que são os elétrons se deslocando no fio condutor, a bússola, ela muda a posição da sua agulha, né? Então, você observa que antes a bússola, ela estava apontando para o norte-sul, e agora ela está apontando para um lado totalmente diferente, né? O leste e o oeste. Olha só, ela agora mudou o sentido da sua agulha por conta da presença de um campo magnético no fio condutor, que se tornou mais intenso do que o campo magnético da Terra. Então, esse foi o primeiro fenômeno observado que poderia relacionar magnetismo com eletricidade, tá? Então, o primeiro fenômeno eletromagnético. Antes desse fenômeno, como a gente já tinha trabalhado antes, eu disse para você que sempre se estudava o magnetismo separado da eletricidade. Consideravam que os dois não eram áreas afins, não eram áreas que poderiam ser estudadas juntas, certo? Mas, após esse experimento, se percebeu que sim, era possível relacionar essas duas áreas. Daí, cria o eletromagnetismo. O magnetismo através da eletricidade, tá bom? Galerinha, e para representar esse campo magnético, eu preciso de um vetor indução magnética, tá? O vetor indução magnética vai caracterizar o campo magnético de diversas formas. Vai caracterizar a sua orientação e a sua intensidade, o seu valor, tá bom? Então, jovens, o vetor indução magnética para um fio condutor, ele vai ter algumas características, tá? Eu vou aqui abrir essa parte das características para vocês. Mas esse vetor indução magnética, ele vai ter essa função, tá? De representar o campo magnético. Porque se a gente colocar, por exemplo, pó de ferro perto aqui desse fio condutor, você não vai conseguir dizer, olha, o campo magnético está para a esquerda, o campo magnético está para a direita. Você não consegue dizer a orientação do campo magnético. Então, eu preciso, eu preciso do vetor indução magnética para conseguir representar esse campo. Aí a gente vai para a imagenzinha da direita, que eu tenho o mesmo fio, e agora sim eu tenho aqui uma setinha vermelha com a letra B. Essa setinha, ela vai representar o campo magnético, a orientação dele. E esse B é o que nós representamos como vetor indução magnética, tá? É uma grandeza vetorial. E por ser uma grandeza vetorial, vai ter característica de direção, sentido e intensidade. Tá bom? Vamos lá caracterizar ele. Olha só. A primeira característica que eu quero que você lembre é da direção, tá? Professor, o que seria direção? Direção, galerinha, está associada ao eixo cartesiano. Lembra lá do X e do Y, tá? O X e o Y, eles vão representar aqui para a gente a horizontal e a vertical, tá? Olha só. Y e X. Então, a gente não vai usar Y e X. Eu só quero que você lembre que o X, ele vai representar a horizontal e o Y vai representar a vertical. Professor, por que a gente tem que lembrar de horizontal e vertical? Porque o campo magnético, ele sempre vai formar um ângulo perpendicular ao fio condutor. Um ângulo perpendicular é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? Então, a gente vai ter que lembrar dessa característica, tá? Por exemplo, se o fio estiver na vertical, a gente vai observar que o campo magnético estará na horizontal. Então, se o fio estiver em Y, o campo magnético está em X. Bom, se o fio estiver agora na horizontal, agora o fio está deitadinho, certo, Camila? O campo vai estar na vertical, o campo que vai estar em pé, certo? Então, a gente sempre vai perceber que o ângulo entre eles, entre o fio e o campo magnético, é um ângulo de 90 graus, tá? Então, a direção do campo sempre será perpendicular ao fio, tá bom? Sempre será perpendicular ao fio. Aí, eu quero que você lembre da última aula, tá? Porque na última aula, a gente utilizou também alguns símbolos, né? Um símbolozinho que toda vez representa a entrada e um símbolozinho que representa a saída também, né? Seja do campo ou seja da corrente elétrica. Então, a gente vai ter que lembrar desses símbolos agora. Então, vamos lá. Relembrando um pouquinho desses símbolos, eu falei para vocês o quê? Que um circulozinho com um pontinho no centro vai representar a saída da grandeza, seja da corrente ou seja do campo magnético. Toda vez que você observar aqui nesse conteúdo que tem alguma coisa representada por um círculo com um pontinho no meio, é porque isso está saindo do plano aí da telinha, tá? Então, você está observando aqui no centro da imagem que eu tenho esse símbolozinho, né? De um círculo com um ponto no centro. Então, aqui você tem a corrente elétrica saindo, perfeito? A corrente elétrica está saindo. Ela está indo em direção ao seu rosto. Eu quero que você imagine a corrente indo até você, tá? Se a corrente está para cima indo até você, o campo tem que formar 90 graus com ela, não é? Então, o campo está aqui, ó. Na própria telinha. ele está representado fixado na telinha. Ele não está saindo, tá bom? Então, você observa o quê? Que eu tenho aí o ângulo de 90 graus, né? Professor, ainda não consegui imaginar. Veja só. Quando eu represento alguma coisa saindo ou entrando, alguma grandeza saindo ou entrando da telinha, é porque ela é uma grandeza 3D, né? Então, se a gente observar as grandezas 3D, você vai representar dessa maneira, ó. Lembra que o professor de matemática faz isso, né? Faz o Y aqui em cima, o X aqui e o Z aqui, né? Certo? Quando o professor de matemática vai trabalhar com geometria espacial, ele faz um gráfico assim em três dimensões, né? E aí, jovens, eu quero que você imagine esse 3D aqui, ó. O campo está sendo representado por aqui. O campo está subindo, né? Então, ele está sendo representado por esse vetorzinho aqui. Certo? E a corrente elétrica está saindo da tela. Então, ela está sendo representada por essa setinha. Não é isso? Então, a corrente está saindo da tela e o campo está subindo a tela. Campozinho B. Então, se você analisar a imagem, eu tenho um ângulozinho de 90 graus bem aqui, ó. São perpendiculares. Ou seja, tem um ângulozinho de 90 graus entre o campo e a corrente elétrica. Certo? Então, sempre, 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 sempre a direção do campo em relação à corrente elétrica, em relação ao fio condutor, é de 90 graus. Tá? Eles sempre serão perpendiculares. Tá bom? Se um estiver na horizontal, o outro está na vertical. Certo? Se um estiver entrando ou saindo aqui do plano da telinha, o outro tem que estar fixado na tela para formar um ângulozinho de 90 graus. Certo? Então, essa é a primeira consideração que a gente precisa revisar. Ficou claro, galerinha? E aí, galerinha de São Gonçalo? Ficou claro para vocês? só lembrar que são perpendiculares. Só lembrar que formam 90 graus. Próxima característica. Próxima característica, a gente vai falar do sentido. quando a gente fala do sentido, galerinha, a gente está querendo representar para qual lado o campo magnético está atuando. Se a direção fala do eixo do plano cartesiano que o campo magnético está inserido, está inserido, o sentido, eu tenho que falar agora do lado. Para qual lado ele está atuando? Aí, a gente vai ter que lembrar que esse lado pode ser para o sentido horário ou anti-horário. Certo? Esse sentido pode ser de entrada ou pode ser de saída. e esse sentido é determinado pela regra da mão direita número 1. Depois, a gente vai trabalhar uma regra da mão direita número 2. Mas, por enquanto, só existe essa. E como é que essa regra eu posso utilizá-la? Primeiro, tenho que usar a mão direita, o nome da regra é regra da mão direita, eu não posso usar a mão esquerda. Então, tenho que usar a mão direita aberta, jovens, aberta. E aí, professor, o polegar vai representar a corrente elétrica. o polegar representa a corrente elétrica. Essa corrente, ela pode estar subindo o fio ou pode estar descendo o fio. Se a corrente estiver subindo o fio, eu vou representar o meu polegar para cima. Se a corrente estiver descendo o fio, eu vou representar o polegar para baixo. tá? Então, para onde a corrente elétrica estiver se deslocando, o meu polegar vai seguir essa orientação. Professor, e os outros dedos da minha mão direita? Eu vou utilizar com certeza. Esses dedos, eles vão representar o sentido do campo magnético. como se você estivesse ou dando empurrão no fio ou segurando esse fio fechando a sua mão. Tá? Então, você vai realizar esse movimento de empurrar o fio para fora da tela ou para dentro da tela ou você faz esse movimento de fechar o fio. Certo? Show de bola, galerinha? Então, deixa eu representar aqui para vocês como é que seria essa regrinha na mão direita. Olha só. Você vai ter essa regrinha da mão direita para duas situações. Tá? Duas situações. A situação de entrada do campo e a situação de saída do campo. Cada uma dessas situações vão depender do sentido da corrente elétrica também. O campo ele ele necessita da corrente elétrica diretamente. Certo? Então, não pode dizer ah, o campo ele não depende da corrente. Tá errado. Ele depende diretamente da corrente elétrica. Perfeito? E aí, o primeiro caso, a primeira situação que eu coloquei é a situação do sentido anti-horário contra o ponteiro dos relógios. E aí, você vai ter o caso da entrada do campo magnético. O que que eu observo nesse sentido anti-horário para gerar o campo magnético de entrada? Eu tenho que ter uma corrente elétrica para cima. Então, meu polegar ele vai estar orientado para cima. Se o meu polegar estiver orientado para cima, eu vou fechar a minha mão agarrando o fio. O que que eu vou perceber? Eu vou perceber que a minha mão ela fecha entrando no plano da telinha. Tá? A gente pode fazer o seguinte. Fernando, pode me ajudar de novo? Aquele zoom, aquele close. Prontinho, olha só. Observa que o meu polegar para essa primeira situação, ele está seguindo a setinha preta. olha só que a direção da corrente elétrica está para cima. Então, eu vou seguir esse sentido da corrente elétrica com o polegar. O que que acontece com a minha mão, o restante dos dedos? Eu vou seguir o sentido de segurar o fio, agarrar o fio. o que que acontece? A minha mão, ela vai entrar na telinha. Ok? Então, esse sentido seria o sentido de entrada do campo. Imagina que entre os meus dedos aqui, entre a minha palma da mão, existe um fio. O que que eu estou fazendo? Eu estou agarrando esse fio e os meus dedos estão entrando dentro na minha mão. Então, quer dizer que o campo magnético é um campo de entrada. Certo? Essa é a primeira situação. Se você perceber, para uma corrente para cima, os meus dedos vão se movimentar no sentido anti-horário, no sentido contrário ao movimento do ponteiro dos relógios. perfeito, jovens. Pode fechar a telinha, Fernando. Eu vou falar agora do segundo caso. Obrigado, meu amigo. Camila, agora eu tenho sentido horário. Agora eu tenho sentido de saída do campo. O que vai acontecer agora? A minha corrente elétrica vai estar para baixo. baixo. Então, o polegar também tem que estar para baixo. Certo? O polegar tem que seguir o sentido da corrente. O que está acontecendo com a minha mão? A minha mão agora vai seguir um sentido horário do campo. E aqui agora eu tenho uma saída desse campo magnético do plano da telinha. Tá? Então, observa que agora ele está no sentido de saída. Perfeito? Vamos representar do mesmo jeito. Vamos lá. Com a minha própria mão, a gente vai tentar agora representar esse campo magnético. De novo, Fernando, pode dar aquele close? Pronto. Olha só. eu tenho agora um polegar para baixo. Correto. E agora o meu campo vai sair. Eu tento agarrar o fio e a minha mão, meus dedos, eles vão direto para a palma da mão. Só que a minha palma da mão vai ser o plano de saída. Os meus dedos vão dar a volta na palma da minha mão de forma que eles saiam da palma da mão. Tá? Show de bola? Pode fechar a telinha, Fernando. Então, jovens, não esqueça que se o sentido do campo for um sentido anti-horário é porque a corrente elétrica está subindo o fio e esse campo está entrando no plano do papel. Tá bom? Se o meu campo estiver no sentido horário é porque ele está agora saindo do plano do papel e a corrente elétrica está para baixo. Certo? Essa análise é muito importante porque algumas questões pedem para você dizer se o campo está entrando ou se ele está saindo. Tá? dependendo do sentido da corrente elétrica. Professor, e a questão pode pedir a direção? Pode. Mas como a gente viu, a direção é sempre perpendicular. Tá? Então o sentido é que dá um pouquinho mais de dor de cabeça. Mas você sabendo aplicar a regra da mão direita, você resolve tudo. Certo? Show de bola, galerinha. Ficou alguma dúvida aqui na regra da mão direita? Tentei passar o mais tranquilo possível para que não fique dúvidas nessa regrinha. Você já vai treinando em casa. Faz o movimento com o polegar para cima, faz o movimento com o polegar para baixo, para já ser um movimento natural. Tá bom? E não tem vergonha não, na hora da prova, de ficar assim, de ficar assim, tem vergonha não. O importante é você acertar a questão. Tá? Beleza, jovens? Vamos para a última característica. Vamos lá. A última característica agora seria da intensidade. Intensidade, professor. O que quer dizer intensidade? Toda vez que a gente fala intensidade, você tem que falar de valor numérico. Quanto é que vale esse campo magnético? Tá? bom, esse campo magnético, seu valor, ele vai ser representado por B, a letra B de bola, e esse campo magnético, ele vai depender de três grandezas básicas. Ele vai depender da corrente elétrica I, tá? Da corrente elétrica I, e também do raio R da distância R. Vou já representar o que é esse raio. E a última grandeza, eu falei que era um três, né? A última grandeza é o meio que eu insiro esse fio condutor. A gente chama esse meio, essa grandeza que representa o meio, de permeabilidade magnética. Tá? Ela vai dizer o seguinte, olha, esse meio é a água, esse meio é o ar, esse meio é o vácuo. Então, a questão vai dizer para você qual é o meio, qual é a região, o lugar que eu inseri o fio condutor. E aí, ela tem que dar o valor dessa constante, que é uma constante. Cada meio tem a sua. Tá? E aí, eu também coloquei a relação direta e inversa, né? O campo magnético, ele vai depender diretamente da corrente da corrente elétrica. Ou seja, quanto maior for a eletricidade que eu produzo no fio, maior será o campo que ele vai produzir. Então, mais atração ele pode gerar. quanto menor for a corrente, ou seja, menor a eletricidade, menor também será a atração que o campo vai produzir, porque ele é mais fraquinho. Agora, com o raio, com a distância, para que eu tenha um campo muito grande, muito intenso, eu preciso que a distância de um objeto que eu quero atrair para o fio seja pequena. Ou seja, a distância entre o objeto e o fio seja uma distância pequena para eles estarem próximos um do outro. E aí, a atração possa ser mais fácil. Então, quanto mais distante, mais longe eu coloco o objeto, menor também será a atuação do campo magnético. Eu falo isso sempre, o fio vai funcionar como um imã, ele vai atrair objetos magnéticos, porque eu tenho um campo magnético sendo produzido. Então, se eu coloco um prego perto desse fio condutor, o prego vai ser facilmente atraído. Mas, se eu coloco esse prego lá longe, vai ter uma dificuldade maior de atração, porque, quanto maior a distância, menor a ação do campo magnético. Tá bom? E nós podemos calcular esse campo magnético através dessa expressão que está aqui na tela. B é igual à constante que representa o meio material vezes a corrente elétrica I. Tudo isso dividido por 2 π r. professor, eu estou percebendo que o denominador da fração, a parte de baixo dela, é o comprimento do círculo, é o comprimento de uma circunferência, 2πr, né? 2π vezes o raio. por por que, professor? Jovens, se a gente voltar aqui nas imagens, você vai perceber que o campo magnético em relação ao fio sempre vão formar linhas circulares. Então, voltei lá na primeira imagem. O que eu vou querer que você observe? que aqui eu tenho um fio condutor. Correto? O campo magnético, a atuação dele será sempre de linhas fechadas e que essas linhas formam um círculo. Então, por isso que eu tenho a presença daquele R, do raio. E esse campo magnético eu vou querer saber a atuação dele em toda essa área circular. Por isso que eu preciso usar o comprimento da circunferência. Porque a área circular de atuação do campo magnético forma um círculo completo. por isso 2 pi r. Tá? Então, meus queridos, não esqueça dessa intensidade, tá? B, campo magnético, é igual à constante do meio vezes a corrente elétrica dividido por 2 pi r. Duas vezes o raio vezes pi. Bom? Meus queridos, vamos aqui só comentar um pouquinho sobre o sistema internacional de unidades. Nós precisamos lembrar que essas grandezas, se elas são grandezas realmente, elas têm que ter uma unidade associada a elas. Tá bom? E aí você tem as seguintes unidades. Eu quero só que a gente lembre principalmente das três primeiras. Primeira, vetor campo magnético, que eu falei para vocês, que é representado por B. E qual é a sua unidade? Tesla. Então, no finalzinho do cálculo, você vai lá e coloca o T maiúsculo. Foi determinar o campo, finalzinho do cálculo, número seguido da letra T. Corrente elétrica I, jovens. Corrente elétrica I. A gente já sabe que a unidade dela é ampere, representada pela letra A maiúscula. E a distância R tem que estar em metros. Perfeito? Show de bola. Se não estiver em metros, se estiver em centímetros, você vai ter que ir lá e mudar para metros. Tem que seguir esse padrão. E aí a consequência é a gente achar constante com essa unidade dela. Porém, a própria questão já te fornece nessa unidade padrão. E eu vou precisar também lembrar que no vácuo, que é o meio mais recorrente nas questões, eu tenho a constante valendo esse valorzinho aqui da tela. 4 vezes pi vezes 10 elevado a menos 7. Isso aqui também ele vai te dar na questão. Ah, professor, e se ele não der, aí você tem que lembrar. é igual a constante lá da força elétrica, né? A gente tem que lembrar do valor dela, da carga elementar também, que a gente tem que lembrar do valor, certo? Então, muitas vezes é bom você ter esses valores já gravados na sua mente, caso a questão não dê, você já está preparado. Perfeito? E agora, galerinha, como o nosso foco são questões, a gente vai trabalhar algumas questões nesse primeiro horário e também no segundo horário, tá bom? Já respondi várias questões nas aulas passadas, então, hoje, o nosso foco é que vocês possam responder, usando todos esses conhecimentos que a gente já adquiriu desde a semana passada e também revisados hoje, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês possam analisar essas questões, tá? E aí, a gente volta com a resolução. Eu vou só ler o enunciado e aí, eu quero que vocês coloquem no chat a resposta de vocês. Primeira questão diz o seguinte, um fio condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente elétrica constante que não varia o seu valor e que cria um campo magnético em torno do fio. Podemos afirmar que esse campo magnético letra A tem mesmo sentido da corrente? Letra B é uniforme? Tem sempre o mesmo valor? letra C é paralelo ao fio? Se a corrente sobe o campo também? Se a corrente desce o campo também? A ponta para o fio vai em direção ao fio? E letra E diminui a medida que a distância em relação ao condutor aumenta. Então eu quero saber de vocês essa informação vou te dar dois minutinhos e a gente volta já. Dois minutos. Tchau 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 Vamos lá galerinha voltando 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 né isso Adriana foi bem igualzinha né a uma que a gente trabalhou na semana passada tá e aí vocês marcaram letra E né muito bem esse campo galerinha ele não pode ser por exemplo uniforme ele não pode ter o mesmo valor porque eu falei pra vocês que a medida que eu me distancio do fio a atuação do campo fica mais fraca né e a medida que eu me aproximo do fio fica mais forte não pode ser paralelo ao fio porque nós falamos que é perpendicular então também não poderia ter o mesmo sentido da corrente certo a direção do campo magnético em relação ao fio é formar um ângulo de 90 graus é formando um ângulo de 90 um ângulo reto né e também não aponta para o fio porque forma um ângulo de 90 graus mas que envolve o fio sempre está circulando ali o fio condutor como se fosse vários círculos concêntricos né ou seja vários fios com o mesmo centro então você tem um fio um círculo dentro do outro beleza e assim você tem ali a atuação do campo magnético não aponta diretamente para o fio e sim o envolve beleza resolvemos aí a nossa primeira questãozinha muito bem já começamos bem com a galerinha de jacobina adriana também respondeu correto noelie também foi direto na letra e e vamos para a segunda questãozinha segunda questão diz o seguinte a figura mostra uma pequena chapa metálica imantada que flutua sobre a água de um recipiente então na imagem você tem uma pequenininha chapa metálica e que ela está flutuando dentro de um líquido que se encontra num recipiente e aí essa plaquinha essa chapa ela vai fazer o papel de um imã porque você tem a situação com ela sendo norte e sul ela tendo essa bipolaridade para quem não tiver conseguindo observar direitinho eu vou desenhar aqui a imagem maior então você tem aqui a plaquinha de um lado você tem o norte e do outro você tem o sul beleza é assim que ele está representando o fio passa então a conduzir uma intensa corrente elétrica contínua no sentido da esquerda para a direita alternativa que melhor representa a posição da chapa metálica imantada após um certo tempo é então eu quero saber de vocês qual é a posição dessa chapa metálica quando ela sente a presença da corrente elétrica professor vai depender do sentido da corrente vai mas a questão fala que a corrente elétrica ela passa no sentido da esquerda para a direita beleza sentido da esquerda para a direita então eu vou te dar dois minutinhos e a gente volta já já bom tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meus anjos, temos que analisar com calma essa questão. E você tem que analisar o sentido correto da corrente elétrica. Professor, quando a gente analisa o sentido da corrente elétrica e observa a plaquinha com o norte e sul, o que a gente tem que fazer? Depois de observar para onde a corrente elétrica está indo, você tem que fazer a regrinha da mão direita. Não esquece de usar a regrinha da mão direita. E se a gente perceber nas imagens que eu mostrei, olha só. O norte da bússola, caso eu tenha uma bússola, o norte da bússola sempre se orienta para o lado do campo magnético. Então você tem que se preocupar em observar isso, que a orientação dela é sempre do norte. O norte é que vai indicar para onde é que o campo magnético está apontando. Beleza? Então, nessa questãozinha 2, você tem que observar isso, tem que analisar isso. Que a corrente elétrica está apontando da esquerda para a direita, então ela está vindo para cá. Certo? E o que vai acontecer com a minha chapinha, a minha chapa metálica, quando essa corrente elétrica está orientada para a direita? A questão fala da esquerda para a direita, né? E aí, como é que eu posso representar essa chapa? Bora lá, vamos tentar analisar aqui a regrinha da mão direita. Fernando, pode abrir a telinha para mim, de novo? Bem aqui nesse pontinho, para a gente orientar a corrente elétrica. Então, a minha corrente elétrica, de acordo com a questão, ela está indo para a direita, confere? Observe aí, indo para a direita. Professor, e o campo magnético? Vai dar a volta no fio, como se você estivesse segurando ele, né? Então, se a corrente elétrica está indo para a direita, o meu campo magnético entra por baixo do fio e sai por cima. Olha só, então, o meu campo magnético está saindo da tela. Ele está saindo da tela, indo em direção a você. Se ele está saindo da tela, galerinha, eu coloco o quê? O circulozinho com a bolinha. Lembra que esse símbolozinho aqui é o símbolo da saída, né? E se ele está saindo da tela, então, o norte da bússola vai seguir o campo magnético. Quer dizer, então, que eu teria norte para frente e sul para trás? A partezinha mais escura da bússola para frente e a partezinha mais clara para trás, certo? Galerinha, qual é o gabarito que o norte está para frente e o sul está para trás? A gente vai conferir isso na letra A, certo? Letra A é o nosso gabarito corretinho. Exatamente, Adriana. Exatamente. Então, você sempre, 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 sempre iria analisar o sentido da corrente elétrica e depois, descobrindo qual é o sentido da corrente, como a questão te deu, você iria analisar a regrinha da mão direita, tá? Eu vou fazer de novo essa questãozinha mudando o sentido da corrente para ver se vocês entenderam. Olha só. Vou colocar aqui de novo a situação inicial. Bússolazinha. Norte e sul. Olha só. Colocar de novo a situação inicial. Bússolazinha. Norte e sul. Galerinha, vou imaginar agora a corrente indo para a esquerda. Vou imaginar agora a corrente indo para a esquerda. E aí? Como é que ficaria o meu campo magnético? Seria um campo de entrada? Campo de saída? O que é que vocês acham? Faz a regrinha da mão direita. Se você analisar, galerinha, a sua mão vai entrar na tela, né? Sua mão vai entrar por cima e sair por baixo, né? Então, seria um sentido de entrada. Dessa maneira, o nortezinho, o nortezinho agora ficaria para dentro e o sul para fora. Tá bom? Então, observe como o sentido da corrente é importante. Ele vai alterar a direção, vai alterar o sentido também do campo magnético. Tá bom? Então, a gente finaliza por aqui, jovens. Não esqueça sempre de trabalhar com a regrinha da mão direita, quando ele fala de sentido, quando ele fala de direção. Tá bom? E aí, depois do intervalo, a gente retorna com mais questões envolvendo esse conteúdo. Aguardo todos vocês. A gente volta já, já. Até lá. E aí, depois do intervalo, a gente retorna com mais questões envolvendo esse conteúdo.